Olá, meu nome é Henrique, sou de Santo Antônio do Amparo, Minas Gerais e o nosso projeto é Eco Sabão, produção de um sabão sustentável obtido a partir da água reutilizada e tratada da máquina de lavar roupas. Devido ao aumento populacional e o consequente aumento da demanda por água potável o estilo de vidas em áreas urbanizadas tem sido alterado e uma das mudanças que tem acontecido está relacionada ao consumo de água principalmente nos que tangem as fontes de alternativas de água deste modo, sabendo que a escassez de água não é só problema a nível nacional quanto a nível mundial tivemos a conscientização de se fazer o reutilizamento e o tratamento da água cinza que é a água da máquina de lavar roupas por meio de uma produção simples, de baixo custo e viável para a produção de um sabão, o Eco Sabão a gente fez uma pesquisa ao público, entregamos ali juntamente um Eco Sabão e um questionário com algumas referentes perguntas para a confecção do Eco Sabão, primeiramente vamos passar pelo tratamento da água a gente vai precisar de 1 litro de água cinza, óxido de cálcio, sulfato de alumínio, lã acrílica, cloro e fita pH a água reaproveitada foi passada pelo funico com antilã acrílica para que toda a sujeira retida ficasse ali a seguir, perdeu-se 1 grama de sulfato de alumínio e deixou em repouso durante 2 minutos após esse período, acrescentou-se 1 grama de óxido de cálcio e deixou-se em repouso durante 10 minutos a seguir, a sujeira foi passada pela lã acrílica novamente para que a sujeira ficasse retida ali para finalizar o processo, acrescentou-se 1 grama de cloro e deixou-se em repouso durante 20 minutos esse tempo foi passado novamente pelo funil com a lã acrílica para que toda a sujeira retida ficasse ali a seguir, mediu-se o pH, o pH teve um resultado satisfatório estando apto para o uso calculando os custos do tratamento da água, custou-se mais ou menos 9 centavos mas é claro que isso leva em consideração aos preços da sua cidade e região para a confecção da costaba vamos precisar de 500 milímetros da água tratada 2 colheres de vinagre branco ou rosa 2 colheres de sabão em pó 2 colheres de açúcar e um sabão neutro picado colocaram-se todos os ingredientes no liquidificador e bateu-se por um período de 6 minutos até que a consistência ficasse homogênea após esse período, colocamos a recipiente de leite estreita a parte e levamos a geladeira por um período de 2 horas após isso, corrido esse tempo, o eco-sabão ficou endurecido e já está apto para o uso levando-se em consideração aos custos também para a produção do eco-sabão cada barro de 120 gramas sairá por 44 centavos mas é claro, levará-se em consideração os preços dos produtos da sua região local a validade do eco-sabão é de 2 anos que dá um total de 24 meses a partir da data da fabricação do sabão em pó ou da barra de sabão para chegarmos a esse resultado da consistência do nosso para chegar ao resultado da consistência do nosso eco-sabão foram feitos mais de 4 testes no teste 1, a gente bateu todos os ingredientes no liquidificador por um período de 2 minutos mas mesmo assim não atendeu a consistência desejada no teste 2, a gente acrescentou 3 colheres a mais de sabão em pó porém, o eco-sabão ficou menos consistente e o efeito ficou ao contrário pois produzia espuma quando se batia no liquidificador no teste 3, foi colocado 1 barra e meio do sabão neutro porém, a consistência do eco-sabão ficou boa mas o custo do eco-sabão aumentaria devido a utilização de mais matérias-primas teste 4 e último colocaram todos os ingredientes no liquidificador e bateu por um período de 6 minutos após isso, resolvemos colocar na geladeira após esse período e depois de retirarmos da geladeira o eco-sabão ficou sim com uma consistência boa e satisfatória e o nosso projeto tem 3 frentes a praticidade, a sustentabilidade e a economia a sustentabilidade, pois estamos reutilizando uma água que seria descartada e fazendo um produto que seria usado no nosso cotidiano a economia, pois levando a escutação aos custos do tratamento da água e confecção do eco-sabão são bem fáceis de se encontrar de baixo custo as vantagens do eco-sabão são a eficiência entre abrilhas, panelas, desigordura, louças, alvejar e perfumar roupas pois, adquirindo-se uma forma específica de se fazer reutilizamento do tratamento da água cinza dando origem ao novo produto, que foi o eco-sabão que demonstrou que a reutilização pode contribuir para os recursos naturais e para o bem-estar da nossa comunidade cada colaborador recebeu um eco-sabão e um questionário para avaliação do nosso produto após levantarmos a análise dos resultados dos questionários, tivemos um resultado bem positivo e claro também, informamos a ele sobre as maneiras de se armazená-lo, seu uso correto e de também não levar as regiões do olho e da boca mais do que nunca, percebemos a preocupação com o futuro do nosso planeta e precisamos agir logo e pôr os 3 R em prática reciclar, reaproveitar e reduzir Obrigado 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 Obrigado.